Música Mamã, o seu filho está seriamente malnutrido. Doutor, fazer o quê? O meu marido faleceu no ano passado e me deixou sozinha para cuidar de nossos filhos. Eu tento, contudo, conseguir alguma coisa para comer. Mas agora é tempo de calor e na machamba está tudo seco, não há nada. No outro dia a criança teve diaré e eu nem tive dinheiro para transporte para vir aqui no centro. E ninguém consegue dar-lhe uma ajuda? Os seus vizinhos? Às vezes os meus vizinhos me dão uma pequena ajuda, mas eles também não têm muito. Música Bom dia, senhora enfermeira. O que aconteceu? E porquê tão triste? Bom dia, senhora assistente social. Fico desesperada com o número de crianças que vejo diariamente à beira da morte por causa da desnutrição. Damos o suplemento, mas acabam sempre regressando. Quantas crianças já enterramos? É verdade. Uma em dez crianças não chega aos cinco anos no nosso país. E 43% das crianças abaixo dos cinco anos sofrem de desnutrição crônica. É desesperante. Ainda quando a desnutrição prejudica não só a saúde da criança, mas o seu desenvolvimento físico e cognitivo. O seu desempenho escolar futuro, com consequências a longo prazo para a produtividade. Mas fazer o quê? Uma possibilidade que está a ser implementada em outros países é um subsídio para a primeira infância para crianças durante os seus primeiros mil dias. Ouvi dizer que no nosso vizinho Lisoto estão a começar. Por que não tentar o mesmo em Moçambique? Que tipo de subsídio? Como funciona? É uma transferência mensal em dinheiro para famílias com crianças menores de dois anos. Num valor que ajuda a satisfazer as suas necessidades básicas. Que permita à mãe adquirir aqueles alimentos e produtos básicos para cuidar da sua criança em condições. Preciso saber mais sobre isso. Aceita um chá? Aceito, sim. Obrigado. Dinheiro? Mas será que as mães iriam saber fazer um bom uso do dinheiro? Se calhar a criança nunca há de ver o fruto desta transferência e no fim vai continuar desnutrida. Não seria melhor dar produtos como comida? É muito caro transportar e guardar produtos em espécie. E para além disso, as famílias têm outras necessidades como roupa, medicamentos ou outros que nós não conseguimos prever. Ficaria mais caro do que entregar dinheiro diretamente. Os programas de transferências monetárias tiveram impactos significativos. Na Colômbia, a desnutrição crônica em crianças menores de dois anos reduziu quase 7%. Na África do Sul, no Brasil e no México também. Além disso, nem todas as famílias têm as mesmas necessidades. E uma transferência em dinheiro deixa o agregado definir as suas próprias prioridades, como apanhar transportes públicos ou comprar medicamentos. Epá! É verdade que assim iríamos receber as mães com crianças no centro de saúde com mais frequência e poderemos atacar os problemas de saúde no início e não quando já é tarde. Muitas das vezes, as mães não vêm para o centro de saúde porque nem conseguem percorrer as longas distâncias e nem podem apanhar transporte. Também é uma forma de estimular a produção local. Porque, por exemplo, a mamã pode comprar comida produzida pelos seus vizinhos se receber o subsídio. Parece boa ideia, mas aqui só se trabalha para comer. E se a população começar a receber um subsídio de graça, poderia parar de trabalhar, ficar dependentes do Estado, até ter mais filhos para conseguir o subsídio. Ainda para mães aqui, onde a incidência de gravidez precoce é muito alta. Olha, entendo a tua preocupação, mas a experiência internacional também mostra que não é pelos subsídios que as mulheres vão ter mais filhos. No Quênia, Malawi, África do Sul e Zâmbia, o subsídio monetário para a criança não teve nenhum impacto sobre a fertilidade. E na Zâmbia, em comunidades com acesso ao planeamento familiar, até aumentou o uso de contraceptivos. Se calhar tens razão. A minha irmã é professora na escola e diz que as crianças bem nutridas têm melhor desempenho escolar. Assim, não estando desnutridas, as crianças, que são os nossos futuros cientistas, inovadoras, políticos, estão mais preparadas para aprender. Isto reforça o desenvolvimento humano e aumenta a produtividade a longo prazo. Mas será que o nosso país tem recursos suficientes? Oh, mas se os outros países vizinhos fizeram, por que Moçambique não vai poder fazer? O nosso país já avançou bastante nos últimos anos. 0,5% do nosso PIB já vai para programas de proteção social básica. Mas ainda há muitas necessidades. É preciso investir mais para atacar os problemas que temos. Muitas vezes, pensamos na proteção social como um custo, mas na verdade é um investimento na futura geração. Além de tornar possível a redistribuição dos ganhos do desenvolvimento econômico e promover a coesão social, promove o desenvolvimento do capital humano. Até a próxima! Até a próxima! Obrigada! Todos nós, desde mim ao presidente, os músicos e atletas que representam o nosso país, fomos, nalguma altura, crianças. O que teria sido de mim se a minha mãe não tivesse tido os recursos para cuidar bem de mim? Agora não seria enfermeira e não poderia ajudar a população. Teria ficado a pedir esmola para poder sobreviver. Não teria ido à escola. Não teria aprendido nada. Se conseguirmos que cada mãe que vive na pobreza tenha alguma ajuda para alimentar melhor o seu filho e cuidá-lo, de certeza que o Moçambique de amanhã será um Moçambique melhor. Aplausos Aplausos Obrigado.